OVNIs invadem Miguel Leão no Piauí, depois da vinheta. Olá pessoal, sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios. Hoje eu trago para vocês aí um programa televisivo que saiu em 1999 sobre uma invasão de OVNIs que teve em Miguel Leão, lá no interior do Piauí. Inclusive a gente já trouxe aqui no canal Enigmas e Mistérios um depoimento do Tenente Pilar, que era o ex-delegado dessa cidade naquela época, que chegou a registrar mais de 40 BOs, boletins de ocorrência, sobre essas perseguições, avistamentos de OVNIs ali na região. Então foi feita aí uma matéria exibida pela TV Meio Norte, que entrevistou ali várias testemunhas, pessoas envolvidas nesses avistamentos naquela época. É um material que é raro, ele não tem uma qualidade tão boa aí, mas é interessante ali o depoimento, a qualidade dos depoimentos das testemunhas. Você vê aí que o pessoal não está inventando história que realmente eles viam aqueles objetos que eles chamavam de aparelho, ali na região do Piauí. Então é muito comum esse fenômeno lá, vez ou outra, ocorre essas ondas ufológicas. Se você quer saber mais a respeito desse assunto, eu vou deixar nas descrições aqui um site que é do Flávio Tobler, da UPUP. Então o site é www.upup.com.br e lá tem toda a pesquisa desses pesquisadores sérios piauienses. O Flávio Tobler, a gente teve com ele recentemente num evento ufológico internacional que teve no Piauí, em Teresina, e ele esteve contando pra gente aí que a casuística no Piauí é bem interessante. Tanto é que futuramente a gente vai dar uma chegadinha lá e provavelmente vamos fazer um documentário aí registrando esses casos vindo em algumas localidades, entrevistando as testemunhas, pegando evidências desse interessante fenômeno que assola, vez ou outra, o estado do Piauí. Então, sem mais delongas, vamos ver essa matéria jornalística. Não vivem cerca de 1.500 habitantes. A cidade, distante a 120 quilômetros de Teresina, reúne uma gente pacata e ordeira. Só pra se ter uma ideia, a delegacia do local não registra uma ocorrência grave há mais de um ano. Mas mesmo assim, ninguém se arrisca a sair à noite depois das 10 horas. O medo não é de nenhum bandido. Segundo os moradores, o perigo vem do céu. A população de Miguel Leão está assombrada com objetos voadores não identificados que já foram vistos por vários moradores do local. Todos contam a mesma história. Uma luz muito forte se aproxima e segue as pessoas. O objeto parece com uma antena parabólica e tem cerca de 30 metros de diâmetro. Uma das últimas aparições aconteceu no dia 28 de maio. A dona Edith, de 50 anos, e sua filha Neuma, de 18, voltavam da cidade de Monsenhor Gil quando viram esta aparição. Dona Neuma, o que foi que a senhora viu exatamente? Eu vi quando a gente vinha no carro, de nós, um outro carro, o carro do tenente passou pela gente. Então, ainda tinha três carros atrás que faltavam passar pela gente, né? E quando o carro do tenente passou, em poucos minutos, aí a gente olhei para trás, aí pela brechadura das folhas do mato, eu vi aquela luz, né? Quando eu vi aquela luz, eu falei, eu digo, gente, lá vem outro carro, já vai passar pela gente. Aí também tudo bem, ali nós a gente continuou a viagem. Quando eu tornei a olhar de novo, aí eu vi aquele reflete, né? Em cima. A senhora não confundiu com a lua ou com alguma estrela? Não. Não dava confundir? Não, não. Aí eu disse assim, eu digo, gente, aí eu digo, cadê a luz? A menina olhou e disse, não é a luz não. Disse, parece que é aquele bicho que pega a gente. Ele falou assim. Você ficou apavorado, né? Começou a gritar. Aí as meninas começaram logo a chorar. Eu digo, gente, não chora não, lá vem de besteira. Aí eu bati com a mão no carro. Eu digo, Dete, continua o carro mais depressa, meu filho, que aqui vem um bicho querendo pegar a nós. Quando a gente, coisa assim, o Dete olhou e viu aquele reflete, aí continuou. No carro depressa, depressa, depressa. Aí quando a gente chegou lá em frente, aí desapareceu. Desapareceu tudo, aí nós olhamos nada. Aí o menino disse assim, o rapaz que vinha com a gente, disse assim, disse, Dete, vai mais devagar que ele perdeu o norte de vista. Aí também tudo bem, a gente olhava o mundo inteiro e não via nada. Quando a gente já vem mais pra diante, muito em frente, já chegando numa casa que já vem por lá, que a gente encontrou a colar que tem por lá, aí lá se vem de novo. Nós se vem de novo já, aquela coisona em cima, né? Aí eu disse, Dete, para aí, para aí, Dete, que pra nós descer, que senão o bicho pega a nós. Aí o Dete parou o carro. Quando ele desceu, que viu, aí disse, não, mas vambora. Nós entramos dentro do carro de novo e saímos no mundo dele. E eu todo tempo pensando, digo, meu Deus, de qualquer maneira nós vamos morrer. Se esse carro virar, matar a nós. Se parar esse bicho, come a nós. Você viu isso também, esse mesmo objeto? Quando a gente vinha, eu vi pelo retrovisor do carro, né, aquela luz, mas também eu não me importei, não. Aí eu só vi as meninas gritando, tudo apavorado, chorando. Eu também só comecei a rezar, né? Não entendia por quê, qual o bicho, qual que queria pegar a gente, só... Eu só ouvi ela dizer, no bicho, vai mais rápido. Aí meu irmão começou a ir mais rápido e eu comecei a rezar pra Deus, pra que esse bicho não pegasse a gente. É, Marcio, você tava também no carro no dia 28, né? Você viu também esse mesmo objeto voador? Viu. O que que era, exatamente? Foi ele, assim, um tipo fogo, né? Assim, a roda vermelha com a amarela. A de fora era amarela, a de dentro era vermelha, rodinha. Aí quando nós vinha vindo de lá pro cá, aí a mulher se favorou, sabe? Aí eu peguei a olhar, olhar e avistei ele. Vinha seguindo a gente. Quando eu confiei que não era estrela, nem nada, era coisa, assim, coisa, assim, coisa do outro mundo, sabe? Aí eu disse, pode achar que esse negócio não é bem certo, não. Nas ruas da cidade o assunto não é outro. Só se fala nos ETs, o aparelho, como são chamados óbvios no interior. Até as calçadas de Miguel Leão foram riscadas com o desenho da suposta nave espacial. O povo está tão assustado que qualquer estrela mais brilhante já é confundida com o objeto voador não identificado. O senhor Raimundo Dias da Silva é agricultor aqui na cidade de Miguel Leão. Ele foi um dos últimos a ver o objeto voador não identificado. O senhor Raimundo, o senhor estava na sua roça quando o objeto apareceu, né? Ele ia chegando na roça. Cinco horas. Cinco horas da tarde? Da manhã. Da manhã. Nós chegamos cinco horas da manhã, a gente já estava meio puxa, não estava chegando no estoco, né? Eu fui chegar dentro do rancho, da minha vizinha, e o rapaz, meu amigo e meu sobrinho, ele disse Rapaz, eu roubei ele, põe uma precisão no mato, né? Ele foi apresentou assim, de uma capoeira, né? Ele disse, olha o que vai lá, o que vai lá, o aparelho. E foi e apagou. Quando ele apagou, apareceu, né? E o senhor chegou e disse, vamos lá, o fim. Vai estar aqui lá no meio. Nós chegamos no meio da roça, ele levantou. Ele saiu como se estivesse saindo do chão, levantou de uma vez. Ele levantou de uma vez, com um helicóptero, para cima. E naquela ele levantou, ele partiu para um de nós, baixo. Quantos metros, mais ou menos, de onde vocês estavam? Nós são uns 30 metros, 6 metros, é isso mesmo. Eu chegamos aqui, lá que eu chegamos assim, eu já falava, vem, assim. Vamos correr, nós começamos correndo, escolhendo do rancho aí, do arroz, né? Ele chegou assim, meio alto, assim, nós tudo um poço, né? Vamos para a colocação de nós. Ele ficou como se estivesse procurando vocês. Ele ficou como se estivesse procurando nós. Rodando a área, circulando todo o tempo. Por cima. E nós estávamos dentro do rancho, não estávamos vendo nós. E aquela luz rola embaixo, como é... Parabólico, viu? Para a escola grandona. Se fosse uma antena parabólica, né? Tinha o que mais? Era uma luz forte? Era uma luz forte. E duas vezes a gente. Cinco horas da manhã, o sol já nascendo. É, o sol já nascendo. Cinco horas da manhã. E em cima dele, no meio dele, para cima, era assim um ferro. Um ferro forte, para cima. Em cima dele tinha uma luzinha, uma vermelha. E nós vamos para ele, né? Nós vamos para ele. E aí, o meio dele, ele subiu, para cima. Não é que ele subiu para cima, é que ele de cima encaixou, né? No de baixo. Ah, eram dois? Era só o ferro mesmo. Ele foi abaixo, assim, encaixou no de baixo, na luz. Mas ele, já não é de baixo. Ela baixou, na cara de baixo, naquela luz. E foi ele que nos encolhou, ele saiu, né? Se mandou pescando, atiou, atiou, e agora se mandou no avião. Eu fico com bastante medo. Eu fiquei, bastante medo. A aparição do ET de Miguel Leão, já virou até caso de polícia. O delegado da cidade, Tenente Pilar, passou a investigar o caso. Ouviu 40 testemunhas, e até elaborou um retrato falado do OVNI, que foi encaminhado ao Departamento de Polícia do Interior. Delegado, quantas pessoas procuraram a delegacia se queixando a respeito desse objeto voador não identificado? De 30 a 40 pessoas. Essas pessoas viram o ovo? Viram. Viram, sim. E afirmam ser o mesmo objeto? Afirmam ser o mesmo objeto, com a mesma intensidade de luz. Entendeu? Mais ou menos a mesma hora que ele aparece pra um, aparece pra outro. Não em dias alternados, é claro, né? Não é todo dia, é dias alternados. Agora, delegado, devido a essa grande procura das pessoas aqui de Miguel Leão, que providências o senhor tomou? De imediato, eu tive de ouvir as pessoas e encaminhei o fato à Secretaria de Segurança, ao DPI. Fiz um relatório, fiz um retrato falado da coisa parecida e encaminhei pra Secretaria de Segurança. Esse retrato falado se encontra lá, sob o poder do doutor Lopes, que é o diretor da DPI. Agora, delegado, o senhor, com sua experiência e também ouvindo o relato dessas pessoas, o senhor acredita que se trata realmente de um extraterrestre? Meu caro jornalista, eu, com a experiência que tenho, eu acredito que seja coisa do outro mundo. Não é coisa aqui deste mundo. Porque se fosse, não estaria da maneira que está, não aparecendo as pessoas, quer dizer, pessoalmente. E se só o aparelho, até agora ninguém viu uma pessoa, quer dizer, que saiu de dentro do aparelho. Então eu acho que seja coisa do outro mundo, extraterrestre. Eu acredito nisso. Pela experiência que tenho, né? Música 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 Legenda Adriana Zanotto